Fala racers! Bom, hoje eu tô aqui em Londrina, no Paraná, e o vídeo de hoje vai ser muito especial. Então, ó, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, que hoje, cara, você vai conhecer tudo o que rola aqui, ó, na garagem do Diego Faustino. Vou mostrar todos os projetos, produtos Metal Horse aplicados nos carros, vai ser muito maneiro. Vem com a gente! Sim, racers, olha onde a gente tá, e olha quem tá ali de fundo. Racers, estamos aqui na garagem dos sonhos do Diego Faustino, ó, homem. Andrezão, beleza, mano? Prazer ter vindo aí, hein? Peraí que a gente... Tá perdido aí, véi? Tá perdido aqui. Só falta trazer meu intercooler, né? Essa falta do intercooler. Mano, e aí? O que você achou do lugar? Cara, muito louco. Muito massa, né? Muito louco. A gente que gosta de, vai falar... Ah, de mexer, de fuçar, que é o parque de diversão, mano. Cara, tu realizou o sonho de qualquer moleque, né? Não tenho a mínima dúvida disso. Com certeza, vai, todo mundo fala, véi. Os caras... Mano, isso que tá meio bagunçado, a gente tem que dar uma melhorada em muitas coisas aqui, né, véi? Correria do dia a dia acaba não deixando. Mas todo mundo que vem aqui fala a mesma coisa, véi. Puta, que sonho, pra gente que gosta disso aqui, é um sonho indescritível, né? Porque, tipo, é a função, né, mano? Você montar a garagem dessa aqui dentro do mundo. Eu faço mais porque eu tenho o canal. Agora, quem que vai montar o negócio desse em casa? E a galera, o sonho é ter o negócio desse em casa, né? Tipo... Cara, tem um quase vizinho teu aqui, que é o Cadu. Não sei se você conhece, da Área 43. Cadu Moreira. Cadu Moreira. Sim. Cara, o Cadu tá montando isso daqui na casa dele. É mesmo? Tu acredita? Tu acredita. Eu tô devendo essa pra galera aí. O Cadu tá montando essa lá na casa dele. Ele tá montando uma garagem zona pra mexer em todos os projetos dele. Tanto os projetos de pista, quanto de rua. Ele tá... Nossa, véi. É. Não, tem que ir lá, cara. O negócio tá ficando sensacional. Ele mandou umas fotos ali, eu desacreditei. Na garagem da casa dele? É. Na verdade, ele construiu a casa em cima da garagem. Tem noção? A garagem embaixo. É. Ele fez... Ele pegou, ele fez a garagem embaixo e construiu em cima. Eu não sabia não. Sensacional. Ele mandou umas fotinhos. Massa. Absurdo. Absurdo. Bom, chega aí, véi. Bom, vamos mostrar um pouquinho pra galera aí. Aqui a ideia era fazer o quê? Uma iluminação diferenciada, né, véi? Então, se você parar pra pensar, ela é bem bonita assim por conta da iluminação. Se tirar a iluminação, fica uma garagem um pouco mais simples. Agora, com a iluminação, fica um negócio mais sofisticado, né? É uma iluminação, aquelas praticamente de sailing, né? É, é. Exatamente. Uma de estética, né? Mas é simples, se você for ver. Não tem nada demais. Mas é um negócio que fica... O arquiteto, quando fez, pensou, ficou bonito, né? Cara, ficou bem maneiro. Aqui tá alguns projetos, quer dizer, a maioria dos meus projetos, cara, ó, a minha eclipse... Meu, você vê se minha eclipse ia gostar, véi. É cabulosa, mas eu bati ela no primeiro dia, então... Tá no conserto. Tá no conserto, tá no conserto. Aqui tem um projeto que vocês vão estar participando bastante, né? Inclusive as peças até ali atrás. Esse é o... Tá concorrendo aí o golfe mais rápido do Brasil? Como é que tá essa disputa aí? Os caras gastam muito dinheiro no bagulho, véi. Não, vai ser um golfe massa, vai ter tudo de bom aqui, sabe? Não vai ter... Tô fazendo o motor... Ah, o golfe inteiro tá naquela bancada ali, ó. Ali só tem peça do golfe. Tem que mostrar ali os pedaços ali. Só tem peça do golfe ali só. Ele não vai misturar com mais nada, entendeu? Porque se depois também se misturar, eu não monto mais. Mas aqui vai ter tudo de coisa boa, assim, sabe? Tipo, tudo coisa filé mesmo. Aí o famoso DQ500, né? É 250. O DQ250, né? Que aguenta 500... 500 de torque, de newton metro de torque, é isso, né? Aguenta 500? É. Será? É, pô. Câmbio do GTI reza a lenda que aguenta 500 newton metro de torque. Caralho, então não quebra nunca. É o que dizem. Ufa, não sabia não agora. É o que dizem que não. Tanto que você pegar, o que a galera faz nesse câmbio é troca de embreagem, coisa assim. É, e é isso. Não tem... Não pode não quebrar também não. É, então. Reza a lenda... Isso é lá de fora, né? Reza a lenda que aguenta 500 newton metro de torque. Ou seja, impossível de quebrar, porque nunca vai chegar nesse... É, que é o DQ200, que é o de embreagem seca, que é o mais delicado, né? E aí o DQ250, que é o que aguenta 500 newton metro. Porra, da hora. Então, aqui tá um projetão. Eu fiz um detalhe, um detailing nele, né? E paramos aqui. Agora tá cheio de poeira e tudo mais. É bonita, né? É bonita, velho. Essa cor, não tem o que falar, mano. Essa cor do GTI é sensacional, velho. Aqui tá umas pecinhas do Metal Horse, ó. A gente deixou separado aqui, porque a gente vai começar a mexer. O... O cash... Como é que eu sempre confundo isso aqui? Como é que é o nome desse aqui, né? Ó, vamos lá. Esse daqui é o cash tank. A galera confunde muito com o cash... Não, ele é o de óleo, não é? É, o de óleo. É. É o cash tank. É. O can a gente fala que é o redondinho, que é a latinha. E o tank é o... É o tank. Esse daqui é o... O cash tank. Tem um monte, né, que fica se batendo lá no WhatsApp. Ô, André, essa... As medidas... Essa rosca é daqui, não dá certo? Eu já te falei, eu não tenho olho de paquímetro. Você me manda a foto que rosca é essa? Opa, brilha doco, Márcio. Brilha doco. Aqui tem um... Os quadradinhos. Os quadradinhos. E dá uma limpada nele. Deixa eu ver se a chave dele tá aqui, ó. Esse é um luxo. Aqui. E aí eu tenho outro que é o irmão gêmeo dele, né? Que é o meio quilo ali atrás. Que eu vou começar a fazer também. Vamos ver se bateu, pegou. Ah, mas com injeção é fácil. Eu quero ver fazer isso no meu 2E lá. E sem acelerar, hein? Só no botãozinho. Eu já acertei o espaço aqui. Fechou? Se você quiser, dá uma volta aqui. Cold start... Cold start do quadradinho. É, aqui é o... Mano, assim, tipo, aqui você vê num dia que não tem muita coisa aqui hoje, né? Esse aqui é o meio quilo que é... Esse aqui é bonito por dentro, ó. Dá uma olhadinha. É, tem os famosos bancos Ricardo. É, os Ricardinho. Vai, vai. Você tá tropeçando só nas peças. Ó. Esse é... É legal esse carrinho, véi. Banquinho Ricardo. Banquinho Ricardo. Banquinho Ricardo. Louco de tudo. E aí, agora tem um monte de passariada aqui que a gente tá organizando. A gente tem que pedir outra... Outro... Paleteira. Paleteira dessa aqui pra gente terminar de organizar tudo. Esse aqui é o para-choque da BM que a gente tá trocando. Colocando um para-choque M4, né? Ah, é, Léo? Então, fala um pouco aí da... Da série 4 aí. Chega aí. Olha os bancos do... Ah, os bancos da... Esse aqui é dos bancos do Golf, né? Do VR. Tá aqui. Olha, esse banco é bonito, véi. Não é por nada não. Bonito e gostoso de usar, véi. É da hora. Curtiu ele? Curti, mano. Curti de verdade. E daí saiu bastante conteúdo com ele ainda, né? Porque o carro vai começar a rodar. O Ricardo tava me entregando da... Elétrica. O Ricardo não. O Marcelo. Cara, ele falou pra mim que até... Segunda, terça-feira deve ter me entregado já. Aí, vou pra funcionar. E aqui tá meu Golf desmontado, ó. O Golf, que é um motor de um GTI inteiro. Menos o bloco que tá na retífica já. É isso aí, ó. Isso aí. Vou mostrar um pouquinho. Isso aqui consiste em um GTI. As B, na hora que as B ela eu já vendi. Os pistões, tá vindo pistões novos, né? Mas de resto... Ah, os pistões torradinho, né? Torradinho já. Desvidamente torradinho. Como é que nós vamos montar isso aí? Só Deus sabe. E essa 435, velho. É um carro que era um sonho meu. Sempre tive um sonho de... Sempre quis ter esse carro. Até acho que antes, até do GTI, eu já pensei numa 435. Mas na época não podia, né? Na época... Cara, eu pessoalmente, eu acho esse... Dessa nova geração da BMW, é uma das carrocerias mais bonitas que tem. Você não gosta da minha cozinha? Cara, eu tenho uma relação de amoriódico aqui, então aquilo lá eu acho que é uma conclusão. Quando lançou, todo mundo falou, nossa, agora tá começando a ficar massa, entendeu? Mas essa geração é zica. Cara, eu logo quando lançou aquilo, eu zoava, eu falava que a BMW fez de propósito pra valorizar as peças de aftermarket, né? Porque vai vender de para-choque diferente. Caramba! Cara, mas não, essa carroceria é muito legal. E aqui tem um detalhe, acho que pouca gente viu, né? Esse para-lama solto. É legal que tem até o reservatóriozinho ali do para-brisa e do lavador de farol, né? Da minha M3 92, é aqui também. E aí também. É aqui também. Muito legal. E aí, é uma carroceria rara, né, cara? Tipo assim, você não encontra muita dessa aí. Por exemplo, na minha cidade mesmo, eu nunca tinha visto nenhuma. Apesar de essa aqui ser da minha cidade, mas eu nunca tinha visto nem ela, entendeu? Então é um carro que você não vê andando muito por aí. E é um carro bonito por dentro, ele é simples. Ele não é muito cheio de nove horas. Eu acho que o que deixa ele muito bonito é o volante. Em geral, aquele lote se irra mais, né? É muito legal. Muito legal. E esse é o nosso espaço, cara. Esse aí é o nosso par de diversão, onde a gente faz as coisas acontecerem. Ah, tem o Cobra Kai ali, né? Que tu... Obrigado, né? Ó, pá. Tá meio bagunçado tudo, a gente tem que organizar aqui, meu cara. É muito correria, muito... Você não para, é um projeto em cima do outro. É foda, manter uma oficina organizada é complicado, cara. É complicado. E me diz uma coisa. Bom, a gente vai mostrar o Golf. Lá vai ter uns detalhezinhos. E vamos aproveitar para dar um rolezinho aí, algum carro, alguma coisa assim? O que dá para andar é seguir. Ah, uai. Agora? Vamos? Bora. Caraca, racers. Olha que honra. Aqui, ó, ó, ó. Olha isso. Vamos ver se você vai gostar do carrinho, velho. Muito bem. Ele está em fase tipo de acerto ainda. Ele está acertando a Westgate, eu não sei se... A gente não sabe quantos cavalos ele tem ainda, mas estima que ele deve estar entre 350 e 400, né? Cavalo de roda. Cara, eu falo que um Gol Quadrado com 350, 400 cavalos é tipo um carro com 900 cavalos. A sensação de quase-morte é indescritível, não tem Gol. É o tempo inteiro. Ó, vamos lá. Você vai ver o primeiro Gol da sua vida com o barulho de Honda. K20. K20, é. Não sei por que ficou parecendo com esse barulho de K20, mas ficou. Olha o barulho, isso não parece um Honda. É? Não parece? Agudinho, né? Não parece barulho de AP nunca. Não parece, velho. Não sei por que, velho. O que você fez com esse escape aqui? É, 3 polegadas ela atrás. Direto? É, e um abafador lá atrás. Mas, porra. Cara, alguma coisa talvez a turbina. Deve ser. Configuração de Westgate, alguma coisa assim. Ah, o coletor, né? Como é que fala? Putz, é uma marca de unida racete que passou até... Vou lembrar o nome do coletor. Shalom é o de Londrina. Como que é o nome mesmo, cara? Ah, eu não vou lembrar o nome do coletor. Mas, tipo, é um coletor... Normal? É, no AP, não sei, velho. É que o AP é curioso, né? Tipo assim, você põe o AP no golzinho, ele tem um barulho. Aí você põe o mesmo AP no Chevette, já muda o barulho, né? É, outro barulho, tipo assim, adianta você querer colocar o barulho, ter o barulho do AP no gol no Chevette, que não vai ter, rapaziada. Eu não sei o que acontece, acho que ele tem crise de identidade mesmo, assim. Ah, vocês têm umas pistinhas boas aqui, hein? Tem, tem. O louco, o ruge praticamente. Ah, é. É, aquela que os caras vêm assim. É, o ruge, pô. Tipo a francochã. Tipo a francochã, isso aí. É, isso aí. O barulhão do câmbio cantando. Forjado. Colocou a quinta. Parou. Forjado de primeira a quarta. Primeira a quarta. Só aquecer mais um pouquinho, né? Aí já acelera. Esse aqui tá tranquilo. E que turbina é que tuas aqui? 595. Tá, Master Power. Master Power 595. Cara, mas o barulho é bem interessante mesmo. Nossa, vai vir não é que acelerar. Você vai entender nada. O barulhinho bem legal. Vou aumentar o óleo aqui. É, mais um pouquinho, tem que dar uma esquentadinha a mais. Não, mas eu gosto mesmo do barulhinho do câmbio, véi. O barulhinho do câmbio, ó, a segundinha. Parece o novo carro turbo, né, o barulho. É carro turbo raiz. O carro ficou legal, né? Ficou bem montadinho. Tem bastante peça do Metal Horse também. As conexões são tudo Metal Horse, né? A turbina começa a pegar em quantos dele? 3,5. É grande, é. Demora um pouquinho. É, eu vi que tu bateu ali 3,5 e não tinha ninguém ainda. Depois que ela pega vai legal. A primeira demora pra encher. É bruto, bicho. Legalzinho, né? Pô, velho, pensa, o carro foi eu que montei, eu que acertei, eu que fiz tudo, véi. Cara, é legal. É legalzinho, né? Por isso que eu só, como é que fala? Só, entendeu? Só na mão. Só na mão. Agora dá pra acelerar, né? Tá chegando na temperatura filé. O carro é um, ele gostou de andar o carro também, né? Tipo, não é desconfortável. Sim, sim, sim. Não, o suspense é bem acertadinha. Bem acertadinha. E fez pra um carro de Londrina, inclusive. Muito legal. Caraca, velho. Resentiu, vamos lá, galera. É ao vivo, né, velho? Não tem como errar, né? Pô, louco, meu. Quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer uma bonita agora aqui, galera. Desculpa aí. Dá aquela carregada. Esse trambulador original, fi, é... Você tá ligado, né? É aquele... É mais perdido que... É. Vai. Vai, cara. Legalzinho, né? Muito legal, velho. Muito legal. Eu não sei, só não sei quanto ele vai estar de potência agora, cara. Porque a gente tava tendo um problema de potência, a gente tava achando que era o Westgate. Mas eu tava passando. É, eu preciso passando. Não, porque ela tava... É eletrônica, ela tava subindo, eu tava demorando pra se acertar, sabe? Esse é o nosso carrinho, velho. Esse aqui já é da galera, já tô terminando de acertar ele, né? Pra mandar ele embora. E... Só que eu tô querendo... Será mais escola pra mim esse carro aqui? Porque, tipo... Pô, imagina, eu que fiz tudo. Eu que... Montei. Eu que tô sofrendo pra acertar, né? Eu quero entregar uma coisa... Uma coisa legal, assim, pra rapaz. Tá legal já. Mas eu quero ver no dinamômetro se vai chegar o que a gente... O que a gente esperava, então. Cara, mas pra quem gosta de carro, acho que essa é a parte mais gostosa, né, cara? Esse... Eu brinco que é o Lego, né? O Lego da criança e o Lego do adulto. A gente vai... Vai fazendo as coisas, vai montando devagarzinho e vai ficando bem legal. É, eu tô pensando aqui em trocar... Tem umas buchas aqui que deixam o engate um pouco mais preciso. É, ou até você pode ir pra uma alavanca um pouquinho mais legal, né, se for o caso. O problema da alavanca que fica mais legal é que o cara que ganhar, às vezes, é meio chato de trocar, sabe? Ah, sim, sim, é verdade. E aí é um misto, tipo assim, agora que agora, velho, nunca errei desse jeito, não sei quando entrou a segunda, mas tipo assim, ó, pra você andar é um câmbio de engate rápido. Pra você andar ele não dá tranco, olha, essa alavanca aqui, ó. Sim. Então, assim, por isso que eu não quero colocar uma de engate rápido, pra dar na rua, porque... E é difícil também de regular, a mão de obra é mais certa, é mais chatinha. O cara que ganhar o carro, ó... Tá de boa. Tá de boa, entendeu? Foi mais na hora de passar ali, eu não que lá... Às vezes eu vou ver se tem algum buchinha com folga, alguma coisa, que não entrou as marchas. Aí você vê que na hora que entra, vai legal, né? Vai, vai, pô. Não, e o carrinho gruda, né? Ele não, ele não esfrega, tipo assim, ele traciona, ele caminha. Isso que é bem legal. É, mas uma geometriacinha dele legal, assim, ele fica aguardando uma capa, aguardando o atalho, fechado, etc. Não, o carrinho caminha bem legal. Olha esse barulho que eu não consigo entender. Barulhinho de Honda. Ah, é um barulho, 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 é um barulho. Bom, Racers, é isso aí. Vamos encerrando o nosso videozinho. Diego, obrigado por ter te recebido aí nessa casa. Não, fica ligado que esse é o primeiro vídeo, mas vai ter mais vídeos que a gente vai fazer hoje aqui com o Diego. Vai ter um especial aí do Golf, né? Do projetão. Do projetão massa, né? Massa do VR. E também tem uma moto meio famosa aí que a gente vai fazer mais um vídeo. Então, aproveitar aí essa visita, fazer uma série aí de vídeos mostrando as peripécias aí de Diego Faustino. Beleza? Valeu, rapaziada. Bom, Racers, vamos ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente no Instagram e também se inscrever aqui no canal, deixar o seu like que é bem importante aí pra gente. Beleza? Valeu! E aí